Eu já ligava o massinho. E aí, Marcinho, beleza? Beleza, mano. E aí, como é que tá? Tranquilo? Tô aqui na casa de praia com vários novinhos. Bora curtir. Pô, mano, não vai dar, ó. Chegando do baile agora. Chegando de viagem. Batalha tocou. Então de boa, beleza. Valeu, mano. Fui. Pô, mano, curtição da hora. Fazer o quê, né? Eu pegar aquela novinha e botar ela pra sentar no meu peru, mas... Dormir, mais tarde tem show. Ela senta no meu caralho! Eita, caralho! Oi! 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 Não tem a mim. Não tem a mim. Elas querem e nós tem suíte com hidromassagem. Piscina e sal na seca tem bebida a vontade. Faz novinha sem xandom, whisky com Red Bull Quando elas ficam chapadas, olha vou falar pra tu Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meu peru Essa mina é baladeira, deixa o bom de susto Eita caralho, ela senta no meu peru Eita caralho, ela senta no meu peru Eita caralho, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meu peru Eita caralho Não tem a mim Elas querem e nós tem, suíte com hidromassagem Piscina e sal na seca, tem bebida a vontade Faz novinha sem xandom, whisky com Red Bull Quando elas ficam chapadas, olha vou falar pra tu Olha, olha vou falar pra tu Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meu peru Essa mina é baladeira, deixa o bom de suzu Eita caralho, ela senta no meu peru Eita caralho, ela senta no meu peru Caralho, eita caralho Elas querem e nós tem, suíte com dro massagem Piscina e sal na seca, tem bebida a vontade Pras novinha tem jandom, whisky com Red Bull Quando ela se com chapada olha vou falar pra tu Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meu peru Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no meu peru Que pena, só um sonho, faltar de mim. Ficina e sal na seca, tem bebida a vontade. Mas manvinha tem Xandom, uísque com Red Bull. Quando elas ficam chapadas, olha vou falar pra tu.